Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Para iniciar essa prática, que irá lhe proporcionar disposição e otimismo, sente-se confortavelmente. Alinhe sua coluna, seus ombros, pescoço. Descanse suas mãos sobre o seu colo. Relaxe seus cotovelos, seus braços. Estabilize suas pernas e pés. Sinta-se estável nessa postura. Feche os olhos gentilmente. Permitindo que a escuridão suave de seu interior se encontre com a luminosidade que surge do seu coração. Respire profundamente, absorvendo a abundante energia vital que o mundo lhe oferece. Aproveite essa oportunidade para conectar-se profundamente ao ritmo de sua respiração. Inspire. 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 E expire. Agora, inspire amor, compaixão e alegria. Expire raivas, mágoas, tristezas. Cada novo amanhecer é um convite para renovar seu compromisso com a vida. Agora, inspire a energia revigorante do agora. E expire todas as preocupações que perturbam sua paz e equilíbrio interior. Como um rio fluindo, deixe os pensamentos tumultuados seguirem seu curso natural, sem que se agarre a eles. Sintonize-se com a sua chama interior que nunca se apaga. Visualize essa luz radiante e positiva, brilhando no centro do seu ser. Esse é o seu reservatório de disposição e otimismo. Uma fonte inesgotável que se alimenta de sua amorosa conexão com a vida. A medida que o sol se levanta no horizonte, absorva seus raios como se fossem abraços calorosos da existência. Deixe que cada raio de luz dissipe as sombras da dúvida e da negatividade. A luz revela a verdade, revela quem você realmente é, uma expressão única da vida. Concentre-se em sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo, como as marés do oceano que seguem seu curso natural com cada inspiração. Convide a disposição a fluir por todo o seu ser. Sinta a vitalidade que preenche cada célula do seu corpo, lhe despertando para as oportunidades que esse novo dia oferece. Na sua próxima expiração, libere qualquer resistência. Sua mente, como um jardim, é capaz de cultivar pensamentos positivos. Plante as sementes da esperança, regando-as com gratidão e observe como florescem, colorindo seu dia com vibrantes tons de possibilidades e liberdade. Descanse e confie em como sua vida se desenvolverá. Inspire, expire e relaxe. Inspire, expire e relaxe. Inspire, expire e relaxe. Inspire, expire e relaxe. Comprometa-se a levar consigo disposição e otimismo ao longo do dia. Que cada interação seja iluminada pela sua presença positiva. E que cada desafio seja abraçado como uma oportunidade de crescimento. Lentamente, conscientize-se de como se sente agora. Respire fundo. Respire fundo. E no seu tempo, abra os olhos. Abra seu coração. Abra-se para a vida. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero te encontrar na sua próxima meditação. Amém. 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 Amém.